A Palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo Aleluia! A Palavra de Deus deve ser prioridade em tudo. Esse é o tema, esse é o foco, palavra é prioridade, é a era que estamos vivendo Necessita só de um remédio, a Palavra de Deus precisa ser aplicada Hoje estamos aqui no altar de pedra, tivemos uma manhã abençoada Graças a Deus, o Senhor Jesus está nos liderando de uma maneira maravilhosa E a noite estaremos aí no Tabernáculo da Vida, em Indiara E queremos convidar você e sua família para junto conosco Participar desse momento de reavivamento, de renovação Um momento muito especial para você e para todos nós Que somos a noiva de Jesus Cristo e temos o dever de colocar a Palavra em primeiro lugar Você é o nosso convidado, que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo A Palavra de Deus é semente Vai caindo, caindo, caindo Quando a gente pensar que está morta Vai nascendo, brotando e crescendo Adeus, amém, 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 Deus